E a galera chega a mais Eduardo N, o cantor da galera Esse sim faz a festa O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e a galera vai suar E desce até o chão, chão, chão Mão no popozão vai, chão, chão E desce até o chão, chão, chão E a galera chega a mais Desce até o chão, chão, chão Balança o popozão Chão, chão, chão E desce até o chão, chão, chão E a galera chega a mais O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso, e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar Obrigado.